Música Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Algum caráter subjetivo, mas vale a pergunta de forma objetiva. Com tantos desencontros, o casamento precisa ser reinventado? A gente não fala de solução, mesmo porque no aspecto da igreja, quando a pessoa nos procura para fazer um processo de nulidade, a igreja não anula o casamento, ela declara se foi nulo ou não, se houve sacramento ou não. Então, quando as pessoas nos procuram ou me procuram, elas já estão separadas há um tempo e um dos documentos que a gente pede é a certidão de casamento com a verbação de separação ou divórcio. Quer dizer, dificilmente há uma possibilidade de reajustar aquele casamento. É claro que a gente também, mesmo assim, a gente ainda pergunta, a gente ainda procura ver se há uma possibilidade de reatar. Agora, o casamento em si, como uma estrutura ou como um sacramento, ele é muito simples, ele não precisa ser inventado. É que a dinâmica do próprio ser humano foi enfeitando muito o casamento. Então, você vê que, é claro, não tenho nada contra, eu acho que as pessoas também precisam sobreviver, precisam viver, né? Mas hoje o casamento se tornou uma indústria. Então, para você se casar, não precisa ter a vista de noiva, não precisa... Claro que é um sonho das mulheres, né? E de alguns maridos também. Mas o casamento é muito simples. Basta viver a simplicidade do casamento que as coisas, com certeza, serão simples na vida também. O amor está no ar, com o protagonista Luiz Antenor, que é páraco da Igreja de São José. E está começando o programa 118. Alberto Dines, jornalista respeitado e que faz sucesso até hoje no Observatório de Imprensa, destaca a importância do pequeno jornal. A sociedade precisa tanto da agilidade e da emoção dos pequenos veículos, capazes de antecipar e prevenir, como precisa das grandes empresas capazes de repercutir e movimentar a esfera federal. O Padre Luiz Antenor Rosa Botelho vai dizer para a gente o que significa ser páraco da Igreja de São José. É uma responsabilidade muito grande e também uma satisfação sem tamanho. Responsabilidade, claro, qualquer paróquia é uma grande responsabilidade. Mas acho que por vários fatores. Um deles é que a paróquia de São José é a minha segunda paróquia. Então, vim para cá, vim para São José com quatro anos e pouco de padre, de uma paróquia, uma cidade pequena, como Santa Lúcia. Então, para a gente, cidade grande. Fizemos uma troca e, de fato, ele queria, tinha muito gosto, não sei se é a devoção que ele tem à padroeira de lá, Santa Luzia, ou se pelo tamanho da cidade, porque era quase uma cidade bem agitada. E Santa Lúcia, de certa forma, é mais calma, mais tranquila. Saudade De quem passou e deixou belos capítulos Na foto, dois médicos da comunidade que receberam o mandato para trabalhar como vereador. O espírito demonstrado na gota de leite, na maternidade histórica e também como representante do povo. Neste cantinho da saudade, lembramos do doutor Paulo Homem que recebe o abraço do Dudu Lawandi, um grande cidadão que continua respirando o ar da morada do sol. Paulo Homem nos deixou, nos deixou algum tempo, mas deixou também um legado, serviços notáveis como profissional da saúde e como vereador diferenciado. Dudu Lawandi, saúde, saúde elevadíssima. Doutor Paulo Homem, saudade. E até qualquer dia. Edinho Silva, o deputado estadual que tinha tudo para sair vitorioso como federal, abre mão da cobiçada candidatura para se dedicar à reeleição da presidente Dilma. Alguns estão disputando o seu lugar. Nos Jogos Municipais do Idoso, destaque para a dupla de Bótia, Emílio Tasso e José da Rocha. Na cancha, a destreza com bola e balinho. Professores participam do curso de musicalidade ministrado pelo professor Moacir Carlos Júnior. Uso dos sons no processo educativo. O empresário Antônio Junquete, enquanto integrante da comunidade São José, ele fala da presença do padre Luiz Antenor e as obras que se avizinham. Um pouquinho de contribuição a gente chega lá e consegue fazer essa reforma. Acho que um pouquinho de cada um é importante. Acho que não deve ser, cada um der uma importância elevada, buscar muito volume, não. Acho que é um passinho de cada um, uma formiguinha de cada um a gente consegue atingir o objetivo que nós pretendemos. O padre Luiz realmente é uma pessoa diferente, sabe? É jovem. Porque o padre é o seguinte, cada um tem o seu estilo. É o seu estilo de celebrar uma missa. Tem uns que é mais fechado, tem mais alegre. Um canta, outro não gosta de cantar. Então ele já tem aquele jeitão dele, né? Ele já chega a falar, boa noite, boa tarde. Ele já chega, já dando aquela alegria. Então ele tem aquele estilo próprio dele. É humano, ele recebe todo mundo na entrada da igreja, na saída, ele abraça todos. Se você for na Miss São José, ao sair ele vai estar lá cumprimentando todos que estão lá presentes. O Antônio Junquete vai retornar para falar sobre a paróquia e a sua vida profissional. Daqui a pouquinho. O seu Antônio, o fundador do jornal, que tem o busto ali na Rua 3, e a história dele foi muito bonita. Primeiro contato, ele foi correspondente de guerra. Nos grandes jornais de São Paulo, Estadão, Diário de São Paulo. Aí ele veio para Araraquara, começou a trabalhar no Popular, adquiriu o Popular, passou a ser proprietário do Popular. E na Revolução de 30, o Popular ficava ali do lado da Praça da Matriz e foi empastelado. Em 1931, ele fundou o Imparcial. E naquela época, ele não usava a máquina nem de escrever, não usava nem as Remitons. Ele fazia o jornal letra por letra, ou seja, tipo a tipo. Desde as letras menores, tudo no componidor, até os títulos maiores do jornal. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura, 3336-2022. Padre Luiz Antenor, veio de Santa Lúcia trocando o posto com o Padre José Roberto. O que precisa ser feito na Igreja de São José, Padre? Pela boa participação e pela conservação, porque nós precisamos de uma manutenção do prédio. Então, junto a essa necessidade de uma manutenção, de uma melhor adequação da comunidade, nós também precisamos ampliar, porque nós precisamos de uma capela do Santíssimo, nós precisamos de uma secretaria que não temos, de banheiros, o nosso banheiro tem uma escada lá, então nós precisamos de banheiros com acessibilidade maior. Então, pensando nisso e no melhor conforto dos participantes lá dos paroquianos, é que nós decidimos, então, junto com essa necessidade de uma reforma para a preservação e manutenção do prédio, também uma melhor acomodação, por exemplo, uma das necessidades que nós sentimos hoje é ter ar-condicionado, por exemplo, porque Araraquara, Morada do Sol, tem esquentado muito. A primeira coisa é que nós apostamos na providência divina, e também de que o propósito da gente é um propósito justo, é um benefício para a comunidade, porque a comunidade é do povo. Nós, padres, somos apenas um administrador, porque há trocas constantes e frequentes. Então, a gente aposta na providência divina, na consciência dessas pessoas e que isso vai melhorar, vai trazer mais conforto, vai melhorar a própria estrutura da comunidade. Então, é um trabalho, assim, de formiguinha, mas em que a gente conta com a generosidade da população de Araraquara, especificamente ou, mais propriamente, do pessoal dos paroquianos de São José. Nós estamos, agora, o próximo evento é a festa de São José. Dia 19 de março é o dia de São José. Então, a gente faz nove dias antes a novena, e culminando com a festa de São José. Novena, quermestres, então nós temos uma programação já estabelecida para as festividades do padroeiro de São José. E as doações podem ser feitas de que maneira? Basta dirigir esse horário comercial à secretaria da Igreja São José mesmo, e lá nós temos a atendente paroquial que vai orientar das possibilidades de colaboração. Colaboração em espécie, colaboração em materiais para a própria quermesse, para as festividades, como o pessoal tem ajudado muito. Aliás, o pessoal de Araraquara, da paroquia de São José, é um pessoal muito generoso, muito caridoso. A gente se surpreende. Nós temos o e-mail, é parjosé, arroba gmail, ponto com. Telefone 3322-5120. Padre Luiz, como foi a sua vida em Matão, a terra da saudade? Em Matão, eu tive uma infância normal, famoso bairro alto, eu sou da época da capelinha de Nossa Senhora Aparecida, e agora a matriz, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, com a presença do pároco Padre Braulino, que foi pároco aqui na região por um bom tempo, em Araraquara principalmente. A minha entrada na igreja, depois que eu comecei a contar para as pessoas, eu percebi que o pessoal achou que é uma história interessante, porque eu fui batizado com 20 anos. Entrei para o seminário com 22 anos. Claro que eu sempre acompanhei a igreja católica, mas o meu pai é de outra religião, quer dizer, o meu falecido pai pertencia a uma outra religião. Então, ele não permitiu que a gente fosse batizado na idade que comumente se batiza na igreja católica. Os amigos todos católicos, então eu sempre me vi envolvido com a igreja católica. O Padre Luiz Antenor foi batizado aos 20 anos. Ser batizado já adulto é melhor do que sê-lo quando criança? São experiências e experiências, Mas, assim, a gente olhando pela tradição, na cultura de Jesus não era comum o batismo. Na cultura de Jesus era comum a circuncisão. Por isso que Jesus foi batizado com 30 anos. Mas com oito dias, a gente lê lá no início do Evangelho de Lucas, com oito dias Jesus foi apresentado ao templo para a circuncisão. Mesmo porque nós não conhecemos os mistérios de Deus, e quando a gente fala que uma criança não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe exatamente os mistérios de Deus, não é? Por que será que Jesus abraçou as criancinhas e disse Deixai-as vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E disse, quem quiser entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança. As mais mais da semana. O projeto Cozinha Alimento ministra técnicas de nutrição na rede municipal. Tudo em benefício dos escolares. Escolas públicas recebem DVDs do filme sobre Araraquara, dirigido pelo Renato Barbieri. O presente foi entregue ao seu irmão, o prefeito Marcelo. A Comissão de Combate ao Assédio Moral e Discriminação faz reunião na Prefeitura para traçar um plano para esse ano. Padre Luiz, o seu seminário foi na Diocese de São Carlos? No nosso caso, na época, em 1997, quando eu entrei para o seminário com 22 anos, o primeiro ano era em Jaú, chamado Propedeutico, que na etimologia da palavra significa discernimento vocacional. Então é um primeiro ano que faz uma adaptação, uma acolhida, porque você está recebendo jovens de vários lugares, com educação variada. Então é uma espécie de uma adaptação para entrar mesmo para o seminário. Depois de um ano de Jaú, Propedeutico, fiquei três anos em São Carlos, cursando filosofia interno, sempre interno. E depois, o nosso curso, como a Universidade de Teologia em Campinas, fui morar em Campinas por quatro anos, onde cursei na PUC o curso de Teologia. O Padre Luiz gosta do cântico que fala de mãos limpas, pureza de coração, fé e esperança. Esse é um hino bastante antigo. E eu coloquei propositadamente, exatamente porque você falava do Papa Francisco, porque, aliás, o nome não é à toa, a simplicidade de São Francisco, o amigo da natureza, amigo de Deus. Então, esse canto foi colocado para uma boa reflexão, nesse sentido que você está apresentando. Exatamente essa é a intenção, que a gente, diante da morte de um ente querido, a gente pense na nossa própria vida. Padre Luiz, o que espera da vida? O que eu espero da minha vida é continuar servindo a igreja, continuar a poder ajudar as pessoas. Você citou a questão da exéquia, essa celebração que se faz nos velórios. Nós temos os atendimentos, as confissões. E eu sou formado, sou mestre em Direito Canônico, e trabalho, entre outras coisas, com os processos de nulidade matrimonial. Então, a maior satisfação da minha parte é ver a pessoa sair com um sorriso no rosto, ou pelo menos sair com menos peso na cabeça e na consciência. Então, é isso que me faz feliz. As mais mais da semana. Cinco guardas municipais de Araraquara participaram de um curso em Ribeirão Preto sobre o curso nacional de multiplicadores e polícia comunitária. O cineasta Renato Barbieri realizou noite de autógrafos na Livraria Nobel, a fim de lançar DVDs sobre a história de Araraquara. A vereadora Edna Martins e o deputado Roberto Massafera compuseram a diretoria para a implantação do Parque Tecnológico de Araraquara. Em todos os cantos, muita violência. Padre Luiz, qual a mensagem como representante do Cristo? Eu penso que existem alguns fatores aí. Eu, particularmente, muito pouco assisto esses jornais. Procuro jornal escrito, procuro informações na internet. Então, eu não assisto esse tipo de jornalismo. Porque existe uma ideologia, talvez, de que só coisa, só tragédia, só desgraça acontece. Veja essa nossa conversa. É uma conversa informal, é uma conversa formal, é uma conversa agradável, é uma conversa informativa, formativa, e de um projeto que uma pessoa está elaborando, e que por trás existe um grande grupo de pessoas. Então, eu penso assim, que a gente deve cultivar boas coisas, e as boas coisas da vida. Então, propagar também o bem que existe. O bem é bem maior do que o mal. Mas acontece que dá a impressão que só o mal é notícia. Se a gente colocar a notícia de uma pessoa ajudando a outra, de um programa informativo, de um programa que busca a verdade mesmo dos fatos, mas de todos os fatos. Então, eu penso que a gente precisa procurar, evidenciar as coisas boas que acontecem, que a gente vai ver que muita coisa vai deixar de existir. Agora, é claro que isso não vai resolver o problema da violência. Nós sabemos que a violência está estruturada. Então, isso requer um trabalho muito mais direcionado. Então, isso se resolve com investimentos em cultura, investimento em esporte, investimento em recuperação. Porque o sistema prisional, que trabalho que existe de recuperação? As pessoas vão para lá, parece que para maquinar mais coisas ainda. Não existe um trabalho profundo e sério, com algumas exceções, é claro. O amor é o antídoto da violência. Mas, Padre Luiz, o que é o amor? Eu gosto da definição de São Paulo sobre amor, que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. O amor que é doação, o amor que não se ensoberbece, o amor que perdoa, o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas, eu penso assim, que olha, o amor é também um termômetro. Para você descobrir, numa cultura, num grupo, se existe muito ou pouco amor, basta você analisar a quantidade de leis que aquele grupo, que aquela cultura tem. Quanto mais leis, é sinal que tem menos amor. Por quê? Porque onde falta o amor, entra a necessidade da lei. Então, se houvesse amor, não precisaria de leis para dizer que eu tenho que respeitar as crianças, que eu tenho que respeitar os idosos. Não precisaria de lei para dizer que eu preciso alimentar aqueles que estão passando fome. Não precisaria de lei para me dizer que toda pessoa tem direito à moradia, à educação, a um trabalho remunerado. Então, pensemos que se houvesse amor, nós não precisaríamos dessas leis, porque o amor já seria, de fato, o cumprimento natural e perfeito dessas realidades. Dos 10 mandamentos, qual o mais importante? Essa pergunta fizeram para Jesus. Na verdade, são 631 entre prescrições e mandamentos. Então, você tem aí 600 e tantos. Então, 300 e poucas proibições e 200 e tantas proibições. É claro que os 10 mandamentos já é um resumo de tudo isso. Primeiro que a lei, não é que eu acho que a lei não deve existir. A lei, ela serve para... Ela é boa desde que ela seja utilizada para aquilo que ela foi criada. Ou seja, para proteger os frágeis, para proteger os pequenos, os necessitados, para proteger a vida. A lei foi elaborada para proteger a vida. Então, um dia perguntaram para Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Falta religião no mundo? Não, não falta religião. O que falta são pessoas que vivam os valores da sua religião, independente de qual seja ela. centenas de seitas. O dízimo não tem nada a ver com essa situação, né? É, infelizmente nós temos algumas religiões que são comerciais. Então, é uma empresa de fins lucrativos, o que deveria ser o contrário. É claro que a gente sabe que uma estrutura toda de igreja tem uma necessidade para se manter, não é? Mas a gente vê, a maioria das igrejas são igrejas sérias, são igrejas que procuram, de fato, auxiliar as pessoas, procuram encorajar, né? Procuram orientar num bom caminho, né? E principalmente no momento de dores e sofrimentos, a religião, ela se torna praticamente indispensável, né? Mas é claro que onde tem o ser humano tem esse tipo de coisa, né? Mas, de fato, algumas igrejas, pouquíssimas, na verdade, elas não cumprem com o papel que deveriam cumprir, né? Mas isso, infelizmente, é assim. A gente, às vezes, né? A gente que eu digo, a sociedade, às vezes, nivela por baixo, né? Então, penso que existem muitas e muitas igrejas sérias, né? E que fazem um bom trabalho. Eu gostaria de saber, do Padre Luiz, como é que foi recebido na Morada do Sol? O povo oraraquarese é um povo bastante desconfiado. Mas isso também é fruto daquilo que a gente conversou, né? Há muita falsidade, há muita mentira, né? Então, as pessoas começam a ficar um pouco com o pé atrás. Mas o povo oraraquarese, depois que a gente conhece, ganha confiança, são amigos, assim, que a gente pode guardar para toda a vida. E muitos, muitos amigos que eu tenho aqui, eu tenho certeza que nunca vou esquecê-los. E eles, de fato, facilitaram e modificaram a minha vida em relação ao meu trabalho, em relação até à minha própria existência. E depois, num certo dia, me homenagearam com o título de cidadão araraquarese. Você pode dizer assim, ah, mas um título, tudo bem. Bom, primeiro porque foi devido a um trabalho que eu venho fazendo já há um tempo com a polícia militar. Mais especificamente com aqueles chamados reformados, aqueles que já estão aposentados. Sentir essa necessidade por causa de que na paróquia São José existem vários, ou existe um bom número de policiais aposentados. Eu penso que são pessoas que deram a sua vida e que arriscam a vida para nos ajudar, não é? Então, que merecem o nosso respeito. E eu criei, assim, um grupo para trabalho com essas pessoas e, por causa disso, eu fui, recebi o título de cidadão araraquarese. Mas, o título de cidadão araraquarese, para quem mora em Matão, não, é uma coisa, assim, fantástica. Porque a gente, os matonenses adoram a cidade de Araraquara, não é? E isso, o respeito, o carinho que a gente tem, que eu sempre tive pelo pessoal de Araraquara, você mesmo, não é? Até nos encontramos recentemente. Eram pessoas que, são pessoas que eu sempre ouvi e tive o desejo de conhecer mesmo. Então, são verdadeiros ídolos, no sentido, assim, de pessoas que a gente respeita muito, não é? Pela seriedade, pelo trabalho que faz, não é? E eu, como criança, não me imaginava conhecer um dia essas pessoas que a gente sempre teve vontade de conhecer. Então, é muito bom. As mais mais da semana. Edna Martins pede apoio das autoridades federais para ajudar a Cutral e resolver o seu problema na área de terra junto ao Porto de Santos. Um grande barracão é a sua meta. Monumento a Lian Gong é inaugurado na Praça Belfortes, no concorrido Parque Infantil. Ginástica chinesa é praticada naquele local há 13 anos. A Araraquara marca presença na virada cultural paulista com o presidente Renato Haddad e o cineasta Renato Barbieri. Eles foram abraçados pelo governador Geraldo Alckmin. Antônio Junquete. Pelo jeito, a igreja de São José está ficando pequena. Ela já foi no formato pequeno, porque ela é arredondada, a necessidade de ter uma ampliação ali no altar, aquele fechado, onde está o sacrário. Foi o que o padre Luiz Antônio falou. Da secretaria, acessibilidade que não tem, a escada do banheiro. Quer dizer, esse tipo de adequação, que não é um luxo não, é uma necessidade. Além da conservação do patrimônio que é a própria igreja. O Antônio Junquete trabalhou na Rádio Voz da Araraquarense, no Diário da Araraquarense, com o Roberto Barbieri. Desde aquele tempo, tem uma atividade muito grande. Foi empresário, inclusive, do Estúdio 4, de fronte ao Colégio Progresso. Hoje, aposentado. Junquete, como iniciou a relação com a igreja? Na realidade, em Polésia, eu fiquei fora da Araraquarense por 11 anos. Saindo daqui, eu fui encarregado do depósito da Ultragás, lá no São Geraldo, na Monteiro Lobato. Depois, eu comecei a substituir gerentes em férias. E assumi a supervisão administrativa do Terminal do Complexo da Replan, da Empaulínia, no Grupo Ultra. Fui comercial e depois gerenciei a Ultragás em Piracicaba até 1985. Aí, eu retornei e foi aí que eu montei o Estúdio 4. E, no retorno, os meus filhos, por estar próximo ao São José, foram fazer o catecismo no São José. E aí, eu abracei o São José e estou lá até hoje como ministro da Eucaristia. A minha esposa, Marisa, é ministra, cuida da pastoral de saúde. E estamos lá, trabalhando. Muito bom ter o padre Luiz Antenor assinando no quadro protagonista da história. Padre, muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença e pelos ensinamentos que demonstraram que vale a pena amar. Amar o semelhante, como doação. Muito obrigado a você, telespectador, telespectadora, pela atenção em mais um programa que fala sobre a história daqueles que trabalham pela história, pelo desenvolvimento da nossa morada do sol. Muito obrigado ao Robertinho Montoro e à sua equipe, pelo apoio logístico. É um prazer enorme falar sobre a história composta por gente que efetivamente faz justiça a esse quadro. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.